Havendo um número legal e sob a proteção de Deus e de Oxalá, como sempre falo, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o ilustre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, cumprimentando V. Exª, Passo a ler a ata que reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima quinta sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 58 minutos, encerrou-se às 17 horas e 10 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se agora o expediente inicial, o primeiro orador inscrito e o deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental, e, em seguida, vou pedir a V. Exª que faça a gentileza de assumir os trabalhos, para que eu possa também fazer uso da tribuna. Por favor. Senhor presidente, em exercício do expediente inicial, deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem na TV Alerje, senhoras e senhores telespectadores também da TV Alerje, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhor presidente, eu, às vezes, tenho a sensação que eu estou vivendo fora do meu tempo, que o Brasil de hoje parece o Brasil de ficção, mas não de ficção científica, um Brasil de ficção, das ficções mais graves e piores que nós, seres humanos, podemos ter. E também, em volta e meia, eu consigo me lembrar sobre esses tempos que nós estamos vivendo, do famoso Stanislaw Ponte Preta, que, no duro período lá da ditadura, construiu uma célebre frase que cunhou aquele período que era o Febeapá, Febeapá, que era o festival de besteira que assolava o país. e esse festival de besteira voltou com uma intensidade inimaginável. E eu queria só relatar dois fatos. O primeiro, que um conjunto de pessoas insatisfeitas feitas com o resultado eleitoral, e que vem fazendo manifestações sucessivas no sentido antidemocrático de anular as eleições, numa manifestação, botaram os telefones celulares nas cabeças para tentar se conectar com OVNIs, objetos voadores não identificados, e que isso pudesse mudar o resultado eleitoral com a ajuda dos OVNIs. Eu acho isso absolutamente inacreditável, que só nos anais do FBAPA. E ontem, constatei outra que se deve ao ex-deputado federal, Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do Partido dos Libertadores, o PL. Desculpe, Libertadores, não, até que eu fiquei aqui com a taça do Flamengo, que foi campeão das Libertadores, mas presidente do Partido Liberal, que ajuizou uma ação no TSE com a ajuda de uma consultoria, que eu espero que não tenha sido as consultorias dos OVNIs, no sentido de que o segundo turno das eleições tinham que ser anulados, porque 60% das urnas eram antigas e poderiam trazer problemas e burlas que não se conseguiria investigar. Senhor presidente, estas mesmas urnas receberam os votos do primeiro turno e também foram essas mesmas urnas que consagraram as eleições de 2018. Presidente, como é que anula o segundo turno, se isso fosse possível, e não se anula o primeiro, se as urnas são as mesmas? se isso não é digno de feber a par, eu não sei mais o que é isso. Então, hoje, se intabula qualquer assunto, qualquer pretexto para contestar resultado eleitoral. Olha, é claro que não há nenhum argumento para isso acontecer. apesar de eu ter sido reeleito com as urnas do primeiro turno, eu queria ver a situação do senhor Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, se as eleições do primeiro turno fossem anuladas, se a gente fosse começar tudo de novo. Porque o partido que teve o maior êxito nas urnas em primeiro turno foi exatamente o Partido Liberal. Só aqui, no Estado do Rio de Janeiro, elegeu o governador do Estado, o senhor Cláudio Castro, como elegeu uma bancada, salvo erro de memória, de 17 deputados estaduais. Aí, quando eu vejo essa notícia, eu digo, ou esse cidadão só quer excitar e manter uma esperança vã nas pessoas, ou ele está fazendo o que eu denomino, ele está litigando de má fé. Litigando de má fé. Porque, no contra-argumento, o ministro Alexandre Moraes deu ao mesmo 24 horas para que ele demonstrasse também que essas urnas eram inservíveis para a realização do primeiro turno eleitoral. E entra com um documento desse sem nenhuma prova material, com meras suposições. então, senhor presidente, por mais que eu queira me abstrair das eleições que passaram, por mais que eu queira imaginar que é hora e o é de mais unidade, da gente construir projetos para melhorar as condições de vida do nosso país, para tirar a parcela da população da miséria e da fome, por mais que eu queira políticas públicas, para que a gente possa atender um Estado que seja fortemente democrático, para que seja um Estado do bem-estar social, eu verifico que tem muita gente na política que só deseja alegoria, confronto, e exposição de mídia, principalmente na rede de internet, e de não construir absolutamente nada a favor do nosso povo e a favor do nosso país. Então, eu achei que devia, na tarde de hoje, fazer esses dois registros, porque eu achei todos os dois uma agressão mesmo à nossa capacidade de absorver, à nossa capacidade de pensar, de raciocinar. e é hora das instituições públicas também mostrarem que tudo também tem limite e que a democracia há que sempre ser preservada. Que eleição acabou, o que se discute em seguida é como vamos fiscalizar quem vai governar e o próximo pleito. Quem perdeu essa poderá, quiçá, ou não, vencer a próxima vindoura. Então, esse é o jogo democrático que parece que foi também esquecido nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Convido vossa excelência a assumir a presidência dos trabalhos neste momento. próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeck Carneiro. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Deputado Luiz Paulo, presidindo agora os trabalhos neste expediente inicial, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho daqui da casa, fazendo aqui uma menção especial ao nosso intérprete da língua brasileira de sinais, que faz a nossa mediação sociolinguística com a comunidade surda do Rio de Janeiro. deputado Luiz Paulo, eu acho que talvez a melhor reação a esses constantes, recorrentes, burlescos, criminosos, em vários casos, episódios de desconhecimento do resultado eleitoral no Brasil, sobretudo do segundo turno das eleições presidenciais, a melhor reação talvez tenha sido uma reação ali popular no calor da hora do ministro Barroso, que disse ao sujeito que o atormentava nas ruas em Nova York, perdeu o mané, não a mola. Eu acho que essa reação do ministro Barroso talvez seja a melhor forma de expressar como que a grande maioria da população brasileira preocupada em saber o que mudará com o novo governo em relação a sua vida cotidiana, em relação ao sofrimento cotidiano que atravessa grande parcela de brasileiros e brasileiras sob o flagelo da fome, da extrema pobreza, da miséria, sem casa para morar, sem emprego, sem perspectiva, sem esperança, o que essas pessoas querem saber agora é, afinal de contas, o que o resultado eleitoral que conduziu Lula ao terceiro mandato presidencial a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vai produzir concretamente de mudanças em suas vidas. por isso, muitas dessas atitudes e reações se transformaram, deputado Luiz Paulo, num conjunto, inclusive, que está circulando nas redes sociais, tem um conjunto de memes incríveis, que são, que seriam muito cômicos se não fossem também deploráveis e lamentáveis, porque não se sabe mais de tão patético, de tão patéticas que são essas manifestações, não se sabe mais o que é realidade, o que é ficção inventada nas redes sociais, porque, sinceramente, um ritual com celulares acesos, como se fossem lanternas, buscando conexão com óvnis, ou uma manifestação que já não se sabe mais se é meme ou se é uma outra histriônica enlouquecida, que diz que já está tudo articulado e, a partir de 1º de janeiro de 2023, Bolsonaro vai governar no corpo de Lula. No corpo de Lula. Para todos ficarem tranquilos, tudo está resolvido, os óvnis, inclusive, estavam chegando e há uma construção já articulada para que Bolsonaro continue governando, porém, encarnado no corpo de Lula. Então, assim, chega a ser patético, mas traduz um perigoso movimento minoritário, é verdade, de reação e financiado ocultamente, financiado ocultamente por personagens que devem ser investigados e devem pagar por essas ações, porque estão estimulando o processo de desestabilização da democracia, das instituições democráticas, do Estado democrático de direito, já estão abalados no Brasil desde o golpe de 2016. E agora o PL vem com esta, querendo questionar uma parcela das urnas e justamente, olha, parece que somos todos crianças da educação infantil, justamente, se as parcelas das urnas eletrônicas que eles querem excluir fossem excluídas, o resultado final da eleição daria vitória a Bolsonaro, porque eles querem excluir um percentual, segundo eles, de 40,82% de urnas que não seriam seguras, não seriam confiáveis, segundo essa consultoria contratada por eles, e o percentual, se fossem computados os votos apenas da parcela restante, 59,18% das demais urnas, Bolsonaro venceria a eleição por 51,05% contra 48,95% de Lula. Então, assim, e é patético o despacho praticamente no calor da hora do ministro Moraes foi cirúrgico, e eu leio, um curto despacho, as urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno das eleições de 2022, assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora, a parte autora, a ditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições no prazo de 24 horas. Ou seja, o PL ou faz isso, ou seja, ou, afinal de contas, peticiona para desmontar todo o processo eleitoral do primeiro e do segundo turno, aliás, no primeiro turno é bom lembrar que foi a bancada federal com mais deputados eleitos, 99 parlamentares, mais senadores eleitos, com 8 senadores, então, chega a ser repugnante essa atitude que deve ser rechaçada de todas as formas, enfim, e é preciso que a gente avance daqui para frente e o Brasil seja reconstruído, as forças democráticas, as forças progressistas, compondo o governo ou não, compondo o governo ou não, discutir projetos, discutir propostas, discutir iniciativas, discutir novos rumos para a sociedade brasileira e particularmente para essa parcela da população que está disputando pele e osso em açougues, para essa parcela da população que não sabe se vai comer no dia seguinte, que não sabe se vai comer no dia em que acorda, é disso que a gente está falando. Por isso, nossa repulsa, nossa absoluta rejeição e indignação a esta manobra grotesca, mal disfarçada do PL que fez no dia de ontem essa petição junto ao TSE. O segundo tema que quero aqui abordar, deputado Luiz Paulo, diz respeito a dados muito preocupantes que eu já vinha, inclusive, debatendo e até alertando aqui da tribuna da Alerje, a última edição do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, que é, por assim dizer, um exame terminal da educação básica e hoje a principal referência para processos de seleção ao ensino superior público, o último exame do Enem, edição 2022, teve 32,4% de abstenção. Na verdade, dos 3,476,000 inscritos, 2 milhões, apenas 2,351,000 estiveram presentes para fazer as provas. Essa é a mais alta taxa de abstenção dos últimos seis anos, deixando de lado, evidentemente, o ano 2020, que foi o ápice da pandemia. O que é surpreendente é que o inexpressivo ministro da Educação, que ninguém sabe quem é, ninguém lembra nem o nome, que é o senhor Vitor Godoy, minimizou esse quadro, disse que ainda é culpa da pandemia e, além disso, disse que, na verdade, o problema não é esse percentual, o problema é que, segundo ele, nos anos anteriores, seis, sete, oito anos atrás, os números de participantes estariam sendo inflados pelo Ministério da Educação e haveria, até está indo o ministro, sem nenhum indício, sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, que haveria processos investigativos em curso na CGU e no Tribunal de Contas da União sobre a Matéria, órgãos que negam isso, órgãos que negam. Então, assim, nós estamos falando aqui de aberrações atrás de aberrações, é espantoso como o governo Bolsonaro esvaziou o Enem, esse instrumento tão importante, tão potente de acesso ao ensino superior, se tornou, ao longo dos anos, Luiz Paulo, a grande referência das universidades públicas, federais, estaduais, inclusive, como critério de avaliação para acesso de candidatos e candidatas a seus cursos de graduação. Mais do que isso, houve até edição de portarias criando algo que eu chamaria aqui de tribunais ideológicos para monitorar as questões que o Enem iria apresentar aos candidatos. Às vésperas do Enem, edição 2021, 40 servidores do Inep pediram demissão denunciando fraudes na gestão do órgão e na gestão da prova. Então, na verdade, houve um processo um processo deliberado de esvaziamento do Enem, além de provas cabais em competência técnica na gestão desse que é o principal exame hoje da educação brasileira. Por isso, eu quero saudar a lucidez de uma curtíssima entrevista da atual governadora do Ceará, Isolda Sela, ou Sela, se for falar, usa a pronúncia no italiano, que, respondendo a algumas questões de um veículo da mídia, lembra sobre os principais desafios da educação brasileira, um deles, que parece óbvio, mas não está acontecendo, que o Ministério da Educação, Luiz Paulo, tem que ele ser o agente do tal regime de colaboração que está previsto na Constituição Federal entre a União e os entes federativos subnacionais, ou seja, tem que se... é preciso restabelecer-se o diálogo entre o MEC e os estados, os municípios, as secretarias estaduais, as secretarias municípios de educação, para que a gente volte a ter a ideia e o objetivo de construir um sistema nacional de educação cuja principal preocupação, não tenho dúvida, nesse momento tem que ser a recuperação das aprendizagens dos alunos. O quadro de aprendizagem já estava defasado e deficitário no Brasil, crianças em distorção idade-ano, crianças que concluíam em idade muito mais avançada do que o previsto, o ensino fundamental, que não chegavam ao ensino médio, com déficit de aprendizagem importante, mesmo depois de 3, 4, 5 anos de escolarização, crianças com 9, 10, 11, 12 anos, adolescentes, sem capacidades rudimentares de apropriação da leitura e da escrita, então a gente precisa cuidar disso, porque a pandemia tornou ainda pior esse cenário. Então a Isolda fala com clareza da necessidade de jogar o foco nas aprendizagens, no diálogo, no regime de colaboração efetivo, e eu, por exemplo, o Espalo, Vossa Excelência se lembra muito bem, eu acho que para que a gente tenha de novo um diálogo estreito, permanente do MEC com os estados, com os municípios, talvez seja o caso, sim, de nós reeditarmos com outro formato, com outro design organizativo, aquelas antigas representações do Ministério da Educação, Vossa Excelência se lembra, que havia nos estados, que fazem a colaboração nos territórios. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que nós temos um grande acervo de instituições federais de educação, universidades, institutos, Cefete, Pedro II, Instituto Nacional de Educação de Surdos, temos também as redes municipais, temos a rede estadual, é muito importante que haja uma representação nos territórios, se não em todos os estados, mas pelo menos nos estados maiores, os estados que mais reúnem equipamentos federais de educação, de qualquer maneira é preciso restabelecer esse diálogo. E além disso, em relação ao Enem, vai ter que ser repensado, seu prestígio no cenário da educação brasileira tem que ser restabelecido, e ao mesmo tempo, como parte desse debate sobre o Enem, é preciso retomar o debate que foi interrompido sobre a necessidade de rever esta malfadada reforma do ensino médio, que é evidentemente que o currículo do ensino médio é um parâmetro muito importante para as provas do Enem, e a reforma do ensino médio é uma reforma rejeitada pela comunidade educacional brasileira, porque é feita de forma autoritária, sem debate, inclusive implantada originalmente por medida provisória, e ao mesmo tempo é preciso combater as desigualdades que se aprofundaram por dentro do sistema educacional brasileiro, sobretudo após a pandemia, elas já estavam dadas e se aprofundaram, sem falar em outras questões igualmente importantes, como por exemplo, avançar na questão da alimentação escolar, da segurança alimentar e nutricional dos alunos, recuperar a defasagem que dura mais de cinco anos nos valores do per capita da merenda escolar, aliás, na semana passada, Luiz Paulo, em audiência da Secretaria de Educação do Estado, cumprindo a lei de responsabilidade educacional, pelos próprios dados da SEDUC, o custo aluno-dia de alimentação escolar na rede estadual de educação é de R$ 0,56 por refeição, R$ 1,12 por aluno-dia para almoçar e tomar café. Eu pergunto a qualquer um que nos assiste se alguém aqui é capaz de almoçar e tomar café por R$ 1,12. Esses valores colocam em risco a segurança alimentar e nutricional de alunos das redes públicas pelo Brasil inteiro. Estou dando o exemplo do Estado do Rio de Janeiro, mas esse fenômeno não é só um fenômeno fluminense. Então, são temas importantes que merecem ser aprofundados. Eu queria ressaltar aqui a oportuna, breve, porém muito lúcida e perspicaz entrevista da governadora Isolda Sela, do Ceará, que foi secretário de Educação daquele Estado, enfim, e se colocou de maneira muito assertiva sobre algumas das prioridades para a educação nacional no próximo quadriênio. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Valdeque Carneiro. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão. Retornaremos às 15 horas com a ordem do dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.